Mãe, quero te pedir perdão Se já te fiz em gratidão Se um dia eu te fiz chorar Mãe, sempre em minha oração Pra te peço proteção Que Deus esteja me guiar Mãe, é pra toda a eternidade Esta nossa amizade Ninguém apagará jamais Mãe, quem me carregou no ventre Eu sou a vossa semente Mãe, eu te amo demais Mãe, pode até alguém tentar Mas jamais vai ofuscar Nem um pouco o seu brilho Mãe, feliz de quem dá valor Que recebe e dá amor Mãe, eu amo ser seu filho Mãe, feliz de quem dá amor Mãe, feliz de quem dá amor Mãe, feliz de quem dá amor